Eu tenho um negócio E na minha alma eu sei que é meu paixão Galo, quem me ajuda o que? E quem me ajuda no meu caminhão E a minha vida, a minha vida, a minha flor É o chumão, é o chumão Nas rodinhas, gajinhos, eu quero ver Eu tenho um negócio Varei na praia do doma do areia O doma do areia O que eu tô na rádio? Por isso é a vida toda perfeita Eu não vivo a te enxergar Só vivo aqui em casa Eu tô tendo uma vida em mim A paz que eu tenho Nostal de abraçar Será? Que dia, que dia, que dia, que dia Não é dia para o céu Eu não me vejo A paz que eu tenho Amiga, que dia, que dia, que dia Não é dia para o isle A paz que eu tenho A paz que eu tenho O marido, que dia, que dia A paz que eu tenho É E É